Fiquei no fundo aqui pra trazer, literalmente no fundo, esse momento aqui que eu venho pensando há um bom tempo pra decidir se eu faria, se eu não faria, fui atrás das minhas orientações pra saber se eu deveria fazer, se eu não deveria fazer e que caso eu fizesse, que eu conseguisse me expressar da melhor forma possível, expressar meus sentimentos, expressar minhas angústias, meus desejos e falar de um assunto que eu confesso que eu nunca imaginei, que eu viesse falar sobre isso publicamente mas depois de tanto silêncio, coisa que eu julguei a melhor opção, a melhor decisão a ser tomada, ficar em silêncio não foi fácil tomar essa decisão, não está sendo fácil tomar essa decisão, gravar esse vídeo mas depois de tanto trabalho mental, emocional, psicológico, eu tomei essa decisão inclusive eu quero deixar muito claro aqui que esse vídeo é unicamente, exclusivamente em busca de paz eu não quero guerra com ninguém, eu não quero brigar com ninguém, não estou aqui pra me justificar, pra justificar nada eu estou aqui inclusive pra reconhecer meus erros e de alguma forma pedir desculpa publicamente coisa que eu já venho fazendo isso no meu particular ao longo desse um pouco mais de um ano tipo, nos meus trabalhos mentais, minha terapia me ajudou muito a tomar essa decisão que inclusive tem me ajudado muito a me manter com a cabeça no lugar de entender muitas coisas passadas, muitas coisas atuais é realmente um processo que você dá um autoconhecimento realmente, um reconhecimento do outro que vai passeando por dentro de você, vai abrindo umas gavetas, umas cutucadas que dão uma custada um pouco no emocional, mas que são necessárias pra você entender muitas coisas sabe, e tem me ajudado bastante, me ajudou a chegar aqui e tomar essa decisão inclusive cara, eu queria deixar uma coisa aqui muito, pontuou uma coisa muito séria aqui uma coisa que, um perigo na verdade, que é nos tempos atuais, né tipo, esse perigo que ao mesmo tempo que é incrível, ela pode se tornar terrível que é a internet, né na verdade, a internet não é o problema, o problema são os seus juízes, né os implacáveis juízes de plantão da internet que estão ali do outro lado e não fazem ideia do quanto do que que eles estão causando, sabe nesse meu processo todo de que eu passei, né, de autoconhecimento, reconhecimento de ver tudo por cima consegui entender muitas coisas em relação às dores, assim, tipo o mundo tem muito mais das suas dores do que das suas alegrias, sabe e, em umas conversas, assim, até com profissionais da saúde meus familiares, meus amigos cara, hoje eu consigo entender completamente as pessoas que passam por coisas pesadas e tentam contar a própria vida, sabe é terrível a internet tem um poder absurdo que as pessoas deveriam usar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, sim e, cara, infelizmente, o que acontece o tempo, ele não anda pra trás, pra que eu consiga viver um momento já vivido e viver de uma forma diferente, sabe uma forma que eu acredito hoje como deveria ser, como deveria ter sido, sabe uma forma mais honesta, mais justa mas não adianta eu vir aqui gravar esse vídeo pedir desculpa, pedir perdão, me arrepender fazer isso, aquilo, outro não vai fazer o tempo voltar e mudar o que eu vivi, sabe mas eu tô aqui, de alguma forma, se eu puder eu quero, estou aqui pra tentar amenizar alguma coisa das dores causadas e, assim, a gente tá aqui nessa experiência de vida nessa vida, pra poder buscar evolução, né procurar melhorar, evoluir, aprender com nossos erros com nossas atitudes tirar lição com as nossas dores, sabe é entender, é pra entender nossas imperfeições como seres humanos e essa, realmente, eu tenho feito essa busca essa procura, essa evolução tanto internamente, psicologicamente, espiritualmente sabe, mentalmente eu sou muito grato à preta por todos esses anos de relacionamento por tudo que nós vivemos somamos e dividimos emocionalmente, sabe eu não tô aqui pra falar quem eu sou, quem eu fui durante toda a minha trajetória de vida meus amigos da intimidade, eles sabem meus não, né os nossos amigos da intimidade que viveram no nosso íntimo, eles sabem quem eu sou eles sabem o quanto que eu vivi com ela, pra ela quanto que eu me dediquei, sabe porém, o final do meu relacionamento tem me rendido os piores julgamentos da minha vida que eu nunca imaginei que eu pudesse passar por isso, sabe eu tenho 35 anos, cara eu tenho uma família, eu tenho pessoas que precisam de mim eu preciso dar continuidade à minha vida e não é justo que eu seja crucificado apedrejado, apedrejado, perseguido pelo resto da minha existência como se eu não tivesse direito de reconstruir minha vida preciso reconstruir minha vida, tomar tomar de novo as redes da minha vida e seguir o meu projeto de vida, sabe que é a vida e é isso eu não tô aqui pra arrumar confusão não tô aqui pra brigar com ninguém escolhi gravar esse vídeo eu acordei e aqui estou isso aqui não é justificativa de nada isso aqui é um pedido publicamente de desculpa de perdão, de embucha de paz tá eu não quero brigar com ninguém e é isso procurar evoluir e seguir a vida eu não quero brigar com ninguém eu não quero brigar com ninguém eu não quero brigar com ninguém eu não quero brigar com ninguém